Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias do Corinthians. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Vamos às notícias. Zagueira do Corinthians marca duas vezes pela seleção brasileira sub-20. A seleção brasileira venceu a Bolívia sub-20 sul-americana por 10 a 0 na noite de sábado. Dois desses gols foram marcados pela zagueira corintiana Tarsia. A representante alvinegra foi um dos titulares do duelo de Jonas Urias no estádio Nicolas Chava Nazar, em La Calera, no Chile. Esta é a segunda rodada do torneio e a segunda vez que Tarsiani marca duas vezes na mesma partida. Em sua estreia pelo Brasil, a zagueira marcou duas vezes contra o Uruguai. Com isso, Tarsiani e a seleção feminina chegaram aos seis pontos e mantiveram a liderança do Grupo B. A competição deu lugar à Copa do Mundo nessa categoria em agosto. O Brasil início com Barbieri, Brunha, Patiemi, Tarsiani e Ana Clara, Cris, Yaya e Gi Fernandes, Luan, Ana Luisa e Mileninha. Laís, Rafa Leves, Carol e Bia Gomes entraram no jogo. O primeiro gol de Tarsiani no confronto de sábado aconteceu aos seis minutos do primeiro tempo, com o Brasil já por 1 a 0. A zagueira corintiana cobrou escanteio esquerdo e cabeceou ao lado. A jogadora do Alvinegra voltou a marcar cinco minutos depois do segundo tempo, após receber impasse de Mileninha e terminarem o jogo com uma carta. Os outros oito gols foram Bia Gomes, Bruninha, Cris, Gi Fernandes, Luan, Mileninha, Patiemi e Yaya. As equipes de Tarsiani e Jonas Urias jogam contra o Equador no mesmo Nicolás Chauan Nazar, no Chile, na quarta-feira, 13, às 19 horas e 30. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.